Um ato que era simples, como levantar do sofá, hoje é um sofrimento. Para levantar tem que firmar bem para dar o primeiro passo, porque senão, se cair já era, né? Ana Lúcia tem 65 anos e sofre há 6 anos com a artrose, que é uma doença degenerativa que afeta as cartilagens dos dois joelhos dela. Com o desgaste dessa cartilagem, o atrito entre os ossos aumenta e isso vai provocando deformações, dores e até impossibilitando a mobilidade. E por isso que ela teve que mudar de cidade. Estou aqui porque eu não consegui morar mais sozinha, não conseguia ir em supermercado, não conseguia fazer o serviço de casa. Ana precisa fazer uma cirurgia para colocar próteses nos dois joelhos, mas a vaga para o procedimento pelo SUS nunca sai. A espera já dura 3 anos e meio. Encaminharam para fazer a cirurgia, né? Foi feito, inclusive foi feito até lá em Curitiba, eu fiz todos os exames de laboratório para fazer. Mas aí o que acontece? Fica na fila esperando e não chamam, né? Tem uma senhora aqui no prédio que ela trabalha na área de saúde e ela verificou para mim. Daí ela falou, Ana, a tua cirurgia já foi encaminhada para o hospital, você tem que ir lá para ver. Então foi, com todo sacrifício, peguei, cheguei lá e ela falou, o médico faleceu. E nós estamos aguardando eles dar ordem para voltar de novo para a fila para encaminhar de novo. Sabe-se lá quando que isso vai acontecer. Depois de tanto tempo de espera, a Ana já chegou a procurar hospitais particulares para saber o valor da cirurgia. E ela chegou ao valor de 50 mil reais para cada joelho. Isso é impossível dentro do orçamento de hoje, né Ana? Para mim é impossível, eu sou aposentada do NSS, né? É um salário de 1.300 reais, então tem como pagar uma cirurgia dessa. Ana atuou como chefe de cozinha por 30 anos. É uma paixão que ela sonha em voltar a viver. Quem não gosta de trabalhar, tudo bem, mas eu amo meu trabalho, sabe? Eu amo chegar na cozinha, preparar minhas receitas, sabe? Você levantar de manhã, você não ter objetivo na vida, é horrível.